Fala galera, beleza? Vim aqui agora ó, acordei, tá? Acordei, acordei, levantei da cama pra trazer uma atualização pra vocês aqui sobre o caso Luva de Pedreiro, pessoal. Pessoal, eu tô enojado e é inacreditável o que o Alain Jesus fez com o Luva de Pedreiro, tá pessoal? É o seguinte, tá? Tô até colocando aí alguns tweets aí pra vocês verem como o pessoal tá indignado, Brasil afora. E pessoal, foi basicamente descoberto aí, primeiro, que o Luva de Pedreiro, a família dele, não sabe nem ler direito, coitados. Ele mal sabia essa questão aí de 45%, de que o outro rapaz tinha 10%, não sabia nada disso, coitado. Muito menos de multa de 5 milhões. É um absurdo uma coisa dessa, certo? É um absurdo. E pessoal, essa noite, Alain Jesus meteu o louco. Alain Jesus meteu o louco, foi lá, proibiu a Globo e a Record de querer passar a entrevista lá com o Luva de Pedreiro, certo? É, como que fala aqui? Como que fala aqui? Ele conseguiu uma liminar, pô, ele conseguiu uma liminar pra proibir a Globo e a Record de estar transmitindo aí a reportagem. Sendo assim, né? Arrumou uma treta gigantesca agora com a Globo, eu quero ver o que vai dar. E eu vou dizer aqui pra vocês, tá? Pela primeira vez na minha vida, eu vou dar do lado da Globo. Todo mundo contra Alain Jesus, que absurdo. O cara passou o Luva de Pedreiro pra trás daquele modelo. Pensa aí, galera. Poderia ser qualquer um de nós, certinho? Deixa o like aí, pessoal. Se inscreve no canal. Tô aqui, ó, meia-noite e 14 gravando isso daqui pra vocês. Então, tamo junto. É nóis. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Boa segunda. Tchau, tchau. Tchau.